Estação de metrô da Brita de Bolsos, aqui em Ineiros. Vou fazer aqui o Grajaú, aqui, e lá para o outro lado, sentido Rosasco, essas as vinhas aí, lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O shopping fica ali do outro lado, esse prédio aqui que eu discutei naquela hora. Esse prédio aí, e aqui a estação, a gente chegou aqui, a estação é para cá. É isso, eu vou ficando por aqui, meu beijo, até a próxima para vocês. Amém. Amém.